Vamos atualizar a situação do trecho da BR-259 entre Governador Valadares e o Distrito de Santo Antônio do Pontal. O trânsito foi liberado em meia pista e está sinalizado. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, foi colocado o bueiro e houve o reaterro para dar passagem aos veículos. Os serviços continuaram hoje, quarta-feira, sem a necessidade de interdição total, apenas com a operação no sistema Pare e Siga.